Música Venham agora, meus queridos amigos Porque Jesus está neste lugar E amanhã pode ser muito tarde Você não sabe o que vai passar Levante a mão e faça a decisão Coloque Jesus no seu coração E com Jesus você vai ficar E a sua salvação Ele vai te dar Porque você fica com certeza Que lá no céu seu lugar está Carminho lindo que você escolheu Só em Jesus você encontrará Aí você ficará aguardando O dia santo de se batizar E esse dia é o maior de todos Porque os seus pecados Vai voltar e lavar E esse dia é o maior de todos Porque os seus pecados Vai voltar e lavar E se você permanecer crente As grandes bênçãos você terá Obedecendo os santos mandamentos A Santa Bíblia vai lhe ensinar Que Jesus Cristo está com você Te abençoando onde você está Porque com Ele você terá Um lugarzinho no céu onde Jesus está E é isso mesmo, meu amigo Vamos ouvir a guitarra agora A Santa Bíblia vai lhe ensinar Ouve-nos lá A Santa Bíblia vai lhe ensinar Ouve-nos lá